Ah, que tal? Ah, ah, como é que é? Da Geraldo! Aqui, da Kiz FM. O seu Geraldo, por gentileza, seu Geraldo. Olha, eu vou contar a história desse menino. Qual menino? Esse que eu vou apresentar agora. Ah, apresente ele, por favor. Olha, eu me lembro como se fosse hoje lá em Nazaré das Farinhas. Esse menino chegou pra mim e falou assim, Seu Geraldo, eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, deixa, como é teu nome, meu filho? Aí ele falou o nome dele. Ademar. É, eu falei... Aí eu falei, rapaz, eu vou ensinar a você o que eu posso. Aí ensinei a ele tudo. Ele se transformou no maior artilheiro do São Caetano. Ele, pra mim, é o Pelé do esforço e da força de vontade. É de verdade, de coração. Senhoras e senhores, Ademar Ferreira de Carmargo Neto. O Ademar. Aí, boa. Boa noite, Ademar. Boa noite, boa noite. É, não sou de Nazaré das Farinhas, né? Mas... Mas passou por lá, não. Lá, passei do lado lá. Mas força, superação, isso fez parte realmente... Porque no futebol é uma loucura, né? Eu digo que o que você fez ontem não vale. O que vale é o que você vai fazer amanhã. É verdade. Ô, Ademar, o que você tá fazendo da vida, Ademar? Eu tô trancado dentro de casa agora. Boa! Boa! É, mas eu tava trabalhando na base do São Caetano de coordenador e agora com essa pandemia, a federação acho que não vai ter base esse ano, então estamos desempregados por enquanto até o final do ano. Olha, judiação, Roberto. Ô, Ademar, com quantos anos você tá, Ademar? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Você jogou no Japão, né? Jogou na Alemanha também. Isso. Onde você se deu melhor fora do Brasil? Ó, deu ou não, né? Eu joguei melhor. Pô, o cara já tá de sacanagem. Se deu melhor? Não, não, não. Não foi essa a intenção. Pô. Onde você se sai o melhor? Já passou das vinte. Não passou das vinte horas ainda. Não, pode falar da primeira. Onde você se saiu o melhor, por exemplo? Ah, bom. Olha, profissionalmente foi na Alemanha, óbvio, né? Porque você jogava uma Bundesliga, você tem uma vinte. Na época que eu fui pra lá, a Bundesliga, eu creio que era o melhor campeonato do mundo, né? Em 2001, tinha uns jogadores excelentes. Acho que a Itália fazia frente, a Espanha não era tão forte e a Inglaterra estava engatinhando, né? Pra esse campeonato. Então, na Alemanha, acho que foi o melhor. Ó, tive o prazer do meu primeiro jogo perfilar do lado do Miroslav Klose e dei meu cartão de visita pra ele. Ó. Opa. O que que você deu? Uma caneta nele? Não. Três gols de esquerda. Eita patada, hein? Na sua estreia, você fez três gols? De esquerda, hein? Estreia com a perna esquerda na Alemanha. Rapaz. E você aprendeu a falar em alemão, Ademar? Ah, bice, bice. Com gestos, sim. No telefone, não dá. Você ficou quanto tempo na Alemanha, Ademar? Fiquei quase dois anos lá. Cara, é muito diferente. O pessoal fala, ah, o que que foi mais difícil? Tudo. Cultura, alimentação, sistema de jogo, idioma. É muito difícil o jogo. Hoje ele tem muita informação, né? Mas na época, não tinha nem internet. A gente mandava carta, pô. Qual cidade que vocês moravam lá? Em Stuttgart, né? Eu morava em Stuttgart, é. Capital mundial do automóvel. E tem umas cabeças de porco pra vender no açougue? Será que não estranhava, Aramá? Joelho de porco tinha muito. Acho que o Ronaldo, sem nome, não gostava de passar na Alemanha. Joelho de porco não é... É, é, ô Ademar, e o que que você comia lá? Comida alemã ou você levou uma cozinheira daqui? Não, porque não tinha feijão lá na Alemanha. Lá era arroz e batata todo dia. Agora deve ter, né? Mas a gente... É catófee, catófee. Arroz, batata, catófee. Catófee era tudo. Era sopa, era salada, tudo tinha catófee. Pelo amor de Deus. Mas você não achava feijão pra fazer em casa lá? Não, só tinha um daquele feijão preto e um atado. num restaurante português lá que vendia pra gente lá. Mas não é a mesma coisa que o nosso carioquinha, né? Ah, com certeza. Quem que jogava no Stuttgart na sua época? Jogava lá o Bordom, que era do São Paulo, era o... Ah, o Bordom? É. O brasileiro, só eu, o Bordom e o Kevin Curani, que depois se naturalizou e jogou na seleção, né? Tá. E aí tinha um angolano, um Rui Marques, tinha um português lá do Benfica, o Fernando Meira, tinha o búlgaro lá da... da... da Copa de... dos Estados Unidos, o Balakov. O cara ganhava 500 mil euros. Nossa, eu não me deixava bater uma falta. Não deixava? Mas o dia que eu bati, eu fiz o gol, ele me abraçou e me xingou. Você tá brincando. Quem foi esse? O Balano, Balakov, búlgaro. Ah, eles são meio encrenqueiros mesmo, né? E ele xingou em que liga. Ah, aquele lado do Neste Europeu ali... Não, me xingou em português, ele tinha jogado no esporte em cinco anos, né? E nós, pra cair de divisão, aí ele armou a falta, o chutinho dele parecia os meus meninos aqui da escolinha, né? Falei, Jesus amado, como é que eu vou fazer pra entrar nessa bola? Aí ele deu um mole que ele ameaçou de cruzar na área, eu vim, bati, chutei no canto do goleiro, fiz o gol, ele me abraçou e na minha orelha ele falou, você nunca mais encosta na bola, seu brasileiro. Que babaca! É, vocês não sabem o que é vaidade dentro do futebol, gente. Você foi bem recebido lá. Você chegou a mostrar vídeos dos seus gols aqui no São Caetano pra ele depois ou não? Não, daí depois apareceu o meu vídeo lá, um dia nós estávamos aquecendo no campo, né? Dia do meu aniversário, apareceu meus vídeos, gols de falta lá. Aí eu tô aquecendo, né? Tô preocupado com o jogo, os caras parados olhando o vídeo, né? Aí eu vou ficar no telão lá do estádio, daí os caras perguntaram pra mim, quem que montou esse vídeo pra você? Porque não dá pra fazer gol de longe assim. Olha que filha da mãe, irmão. Não, assim, você é bem recebido, assim, óbvio que o pessoal te recebe bem. Mas eu falei em várias lives que eu tava aí e é engraçado, né? Você acha assim, ah, não tem cobrança nada. Eu cheguei na Alemanha, né? Meti uma perna danada, né? Falei, vou meter um blazer, né? Uma camisa de botão, tudo, né? Atacante chegando, né? Cheguei no banco de trás da Mercedes, o cara lá. Aí eu desci, o diretor de futebol do clube, olhou pra mim e falou pro tradutor assim, ah, o empresário do jogador atacante chegou. Cadê o cara? Porque esse aí tem 1,68. O Ademar, você sabe, deve saber, na velocidade do seu chute, você chegou a ter essa informação? Então, lá na Alemanha a gente fez umas medidas lá, mas a distância era curta e não dá tempo da bola pegar, atingir muita velocidade. Chegou a 130, 137. Porra, não dá tempo, não é muito. Mas eu tava vendo esses dias o vídeo, até postei do gol do Maracanã. Rapaz, na hora que a bola sai do meu pé, eu já escuto o barulho da costura. Foi uma porrada isso. É, você chutava muito, né? Mas você aprendeu aonde? No salão, não? É, eu tive base no salão. Eu gostava muito do futsal e naquela época aquela bolinha pequenininha aqui parecia uma bola de bocha, né? Nossa, pesada. Basia e não ficava. Era dura pra caramba aquela bola. Era dura, cheia de pano dentro, né? É. E a gente fazia base ali no futsal e quando ia pro campo você tinha que se adaptar com o tamanho e com o peso da bola. E aí eu não tinha dó não, eu enfiava o pé nela. Ó, Demar, desculpa, desculpa falar nesse assunto, mas muita gente que lembra de você, lembra do trabalho que você fez naquele ano no São Caetano e lembra também da sacanagem que o Eurico Miranda fez com o São Caetano naquele ano. Você guarda isso com uma mágoa muito grande do futebol brasileiro? Aquele ano foi um ano tremendo, né? Se você foi muito feliz na colocação, se a gente for lembrar do ano 2000, a gente automaticamente lembra da tragédia, lembra do Eurico Miranda e lembra do São Caetano. Você lembra do Campeonato Brasileiro, lembra desses detalhes. Em outros anos você não consegue recordar quem foi campeão, quem não foi, porque não teve nenhuma marca, assim. Então eu fico muito chateado porque acho que aquele dia em São Januário a gente poderia ter saído campeão. Ah, com certeza, a maior sacanagem que fizeram. Com certeza do mundo. Eu acho que a maior... Pra mim é a maior decepção do futebol foi o que aquele homem fez. Aquilo foi uma coisa nojenta. Sacana, aquele cararelo era um sacana. Mas vamos falar de coisa boa. O Ademar, a gente tava conversando aqui fora do ar, por que que você não foi jogar ou no São Paulo, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, porque todo mundo queria você. Por que que não deu certo? Na verdade eu tinha acertado com o São Paulo, eu ia me apresentar no Morumbi, eu tinha me acertado com o seu José Dias, a minha parte financeira, e tava faltando um acerto entre os clubes. E aí, no domingo à tarde, cinco horas à tarde, o time da Alemanha veio e fez negócio com o clube, e aí tinha um detalhe, né? O São Paulo iria me apagar o mesmo valor que o Stuttgart pagaria, porém o Stuttgart pagaria em dólar, né? Ah, pouquinho diferente. Aí é matemática, né? Aí é matemática, né? Ah, e por isso que não deu certo? Foi, eu tinha me apresentado no Morumbi na segunda-feira. E aí na sexta, melaram? Não, no domingo, cinco horas da tarde. Cê tá brincando. Mas conta a história, como é que era? Você ganhava em dólar lá, e o São... Não, o São Paulo tinha me acordado um valor em reais, tipo assim, cinquenta mil reais. Ah, vamos dizer mil, mil reais. Vamos dizer mil reais. Aí o Stuttgart veio e acertou a parte financeira dele com o São Caetano e falou, ó, você vai ganhar mil dólares. É, era mesmo os mesmos mil, só que lá era em dólar. É. É, é uma moeda diferente. E aí vai o menino, o menino de Tatuí, vai lá e passa a vontade de feijão e pronto. Valeu a pena, né? É, passar o... Pô, não posso reclamar não, que isso. E vai lá, o menino sai do Rio de Janeiro com quarenta e dois graus, chega lá com menos dez. E no Japão, quanto tempo você ficou? No Japão eu fiquei quase um ano, mas aí eu já tava com um problema de tiroides e não consegui jogar, tinha muita fraqueza no corpo, comecei a perder peso. Achei que, pô, aí que foi que eu acabei voltando pro Brasil e encerrei minha carreira, né? Eu tive hipertiroidismo. Ah, é mesmo? E eu não sabia que prejudicava tanto assim a ponto de você... Não, você, eu consumia toda a caloria que eu comia, eu consumia em meia hora de treino. Olha, que louco, eu queria ser assim. Não, tô brincando. Então, um dia eu cheguei no consultório, né, e você vai no endocrinologista, tem tanto hiper como hipo, né? E aí o pessoal tava lá tudo meio fortinho, né, e eu lá magrelinho, pessoal, o que que você tem? Falei, hiper, aí a mulher passava a mão em mim, falei, isso aí não pega não, filho? Ô, Ademar, e quase você foi jogando futebol americano pra chutar a bola lá na trave? Então, foi 2006, aí quando eu tinha recém-aposentado, me veio a proposta do empresário norte-americano, fiz aqui o teste aqui no Mackenzie, ali no Tamboré, e aí ele ficou encantado, né? Ah, como que você consegue de 10 bolas você acerta 9 dessa distância? Aí eu falei, rapaz, no futebol normal eu tenho que sofrer a falta, eu tenho que passar por cima da barreira, eu tenho que furar o goleiro pra fazer o gol. Aqui, quanto mais pra cima eu chutar, melhor. E aí? Aí teve a parte burocrática da documentação, que você tem que entrar como estudante, tem que jogar na liga universitária pra poder ser draftado pra Inéferro. Falei, rapaz, eu acabei de viajar esse mundão aí, melhor eu ficar quieto aqui em Porto Feliz, vai. Ah, e você que não quis, né? Fui eu que não quis ir pra lá. E a grana era boa, Adhemar? Ó, o piso salarial na Inéferro é um milhão de dólar ano, né? Ave Maria. Rapaz, é o piso. É o piso. E você... Porque o piorzinho lá ganha. E você só ia entrar pra chutar, né? É, só, só que tem um detalhe, né? Se o cara vazar da defesa do meu time e pular em cima de mim, não tem freio no ar, né, meu amigo? Então, como é que eu ia falar? Era só chutar. Entendi. É, aí ele passa e quebra a minha perna e o cara, vou falar pra ele, ô, meu, isso foi falta. Imagina que esse cara de dois metros voaram em você. Você tá louco. E os caras da defesa lá, que são 5,68 metros, hein? Então, e os caras lá, tudo meio xarope da cabeça, que bate a cabeça toda hora lá. Ah, imagina, cara. Eu quietinho na minha lá, o cara voa em cima de mim, é sério, louco. Pademar, a gente tava discutindo aqui, você não teve nenhuma passagem pelo Corinthians? Tive, tive sim, 93. 93. Não, na verdade, você falou muito bem a sua passagem, porque eu cheguei lá, eu ia jogar a Taça São Paulo, mas eu já era profissional, aí eu fiquei no profissional, treinando com o pessoal. Era Neto, Tupanzinho, Guinei, Jaceni, Ronaldo. Ah, mas você chegou a jogar, não? Não, só vesti colete, só passei numa fazendinha. Quem foi inscrito? Não, não fui inscrito, fiquei três meses lá no Corinthians. E quem era o técnico? O Corinthians deixou você ir embora. Putz, aí não me lembro quem era o técnico da época lá, sei que... Aquela galera que tinha sido campeã brasileira, tava quase tudo em 93. Entendi, entendi. Ademar, vai lá, Frank. Quem foi o melhor técnico que você teve durante o seu período como jogador de futebol? Olha, eu já trabalhei com o Tite, com o Mário Sérgio, com o Nelsinho, com o treinador de seleção japonesa e tudo, alemão, mas o Jair Pisserni, pela confiança que ele tem pra mim, porque quando o Túlio Maravilha saiu de São Caetano, nós íamos jogar a Copa 1 de Ovelã, o Túlio tinha sido artilheiro, 20 gols em 20 jogos na Série A2, e o Túlio saiu e o São Caetano pagava já na época muito bem pra ele, em torno de 100 mil reais. Então o São Caetano tinha dinheiro pra contratar um atacante de nível de seleção. O Jair Pisserni chegou pra mim, eu vim entrando durante os jogos, ele chegou pra mim um dia antes de começar a Jove Lange e falou, ô Caipirão, bicho do mato lá de Porto Feliz, eu vou confiar em você, mano. Você não vai me decepcionar, hein? Eu vou colocar você pra jogar nessa Jove Lange, hein, cara? Eu não vou contratar ninguém, eu vou apostar em você. E aí aconteceu o que todo mundo já sabe, né? É, aí a bola chamava e era chutar e esperar o bafafá dos goleiros, né? É, por que aquele time lá deu tanta liga, ô Adhemar? Você vai falando, eu vou lembrando de jogos que vocês faziam no antigo Palestra Itália, vocês mandavam jogos lá, né, os jogos principais, assim. Bom, era jogada bonita de tudo quanto é lado, o César pra um lado, o Japinha do outro, você lá na frente, o Wagner jogando muito. O Mick Jagger, o esquerdinho, o feioso também jogando muito. O esquerdinho. Por que que deu tanta liga o time? Então, o time tinha um conjunto, né, vinha de um bom tempo junto, né? Que nem eu tinha chegado no São Caetano no final de 96, o Claudecir chegou em 98, o Dininho chegou em 98, o Daniel. Então, a gente tinha três anos juntos. Tinha um time que você, qualquer um que tá hoje no estúdio, pode pegar e escalar o time da João Avelange facinho. Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Serginho, o Dininho, César, Ailton, Adãozinho, Claudecir, Wagner, eu, esquerdinha. Pelo amor de Deus. Era, isso é que a gente, a gente, era um time massa, só que a gente tinha um diferencial, porque o esquerdinho, ele, tanto ele fechava no meio campo, então a gente não jogava na defensiva no 4-4-2. Mas na ofensiva, o esquerdinho era um ponta esquerda, então a gente jogava daí no 4-3-3. Ô, Ademar, só um minutinho, repete essa escalação com mais calma, do gol, era o Silvio Luiz. Japinha, Daniel, Serginho, ou Dininho. E César na esquerda. César. Adãozinho, Claudecir, Ailton, esquerdinha, eu e o Wagner. Ave Maria, time massa, esse aí era um time massa. O Wagner tinha uma voz assim, igual a do Anderson Silva, né? Quem? O Wagner. Ah, perfeito. Igual o Anderson Silva. E quebrava, né? E quebrava demais no português, né? Toda entrevista dele começava com, com certeza a gente vamos, né? Quebrava. Vamos, vamos agradecer o Ademar. Quebra demais, quebra. O Ademar, muito obrigado pela sua presença aqui no Na Geral, da Kiz FM. Um, você deve contar caos ou até, até a capa-noite, né? Até meia-noite. Rapaz, tem, como diz o futebol, tem resenha, hein? Quando a gente se junta, tem resenha pra caramba, viu? Pelo amor de Deus. Então, a próxima, você vem no estúdio. É. Não, eu vou no estúdio, a próxima aí, mas já marca um jantar também, resenha, sem matar um fã. É lógico. Nada também, não dá, né? Você vai pagar? Sem molhar o bico. Sem molhar o bico. Não, boa. Nós pagamos, nós pagamos. Nós pagamos. Ademar, um abração. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Ah, antes, antes, embora. Quem ganha Corinthians e Palmeiras? Não vou ficar em cima do muro, hein? Não. Palmeiras ganha. Quanto? 2 a 0. Tá, sim. E o campeão paulista vai ser quem? Campeão paulista, Palmeiras. Eita. E você, você torce pra... Sentiu que você é palmeirense, hein? Ah, baia. Eu? Eu torço pro São Caetano desde criancinha. Um abraço pra você, muito obrigado, viu, Ademar? Um abraço, boa noite. Boa noite. Tchau, até vai.